Querido, quando Deus quis peixe, falou às águas. Quando quis animais, falou à terra. Quando criou os seres humanos, falou a si mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deixa eu te falar uma coisa. Pega essa chave aí. Pega essa chave. A chave para compreender a vida é a fonte desta vida. E não a vida em si mesma. Se quiser saber quem você é, olhe para o Criador. Não olhe para a criação. Não olhe para as besteiras que você fez, para as limitações que você tem. Olhe para quem te fez. Ah, pastor, eu nem acredito em Deus. Então tá bom. Acredite em o que você quiser. Isso não é obra do acaso. Mas se você quiser acreditar que existe um Deus que te fez, eu quero dizer, olhe para Ele. Ele é tudo que você pode ser. Ele é o limite que você pode atingir. Não é você. Não é o que você tá vendo. Queridos, Juízes 6.12 fala de Gideão. Um cara que se achava o pior dos caras. Limitado. E Deus fala para ele, você vai pegar um exército pequeno, pequeno. E você vai detonar milhares de soldados. E ele com 300 homens detonou um exército inimigo. Você precisa crer nisso. Uma quarta coisa que pode impedir teu potencial é achar que o sucesso do seu potencial é algo instantâneo. Não é instantâneo não, meu irmão. Você não é miojo lá, mim não. Três minutos lá no fogo, na água quente, tá resolvido. Não. Você tem potencial. Mas você precisa saber usar o potencial. Neste curso que eu vou oferecer, nessa mentoria, eu quero ajudar as pessoas a descobrir qual é o potencial que elas têm. Porque se eu fosse jogador de futebol, eu nunca ia ser um Neymar. Eu ia ser um jogadorzinho. Ah, bom de bola. Toca a bola direitinho, tá? Talvez nem conseguisse jogar num grande clube. Não ia fazer feio. Mas não ia ser incrível. Excepcional. Não. Mas eu procurei descobrir aonde eu tinha um potencial. Aonde eu tinha um legado. Aonde eu tinha algo a oferecer de diferencial. Você precisa fazer a mesma coisa. Você não acreditando no seu potencial, sabe o que acontece? Naquilo que você faz, você não é o melhor que você podia. Eu não estava trabalhando. Meu marido, ele é artista plástico. Precisou tudo parar. E quando parou, nós ficamos sem nenhum recurso. Nenhum. Meu marido não tinha como trabalhar. A gente parado em casa. E aí a gente estava começando a entrar numa crise. Na pregação online, o pastor Josué falou sobre fé. Sobre conseguir se reinventar. E aí eu vi uma mulher que começou a trabalhar com doces. E aí veio aquela palavra do pastor Josué falando. Vocês podem se reinventar. Se reinventa. Tem fé. E aí meu marido falou. Nega, o que você acha da gente fazer doce? Vamos fazer doce. E aí eu tive a ideia de fazer a rabanada. Foi quando surgiu a nossa rabanada gourmet. Foi algo que eu percebi que ninguém fazia. Rabanada é uma coisa que todo mundo gosta. Mas que a gente só come no Natal e no Ano Novo. E aí eu fiz um dia. E vendeu tudo. E assim foi crescendo. A minha filha começou a trabalhar comigo. Meu marido começou a trabalhar comigo. Meu filho fazia as entregas. Numa outra ministração aqui. Eu tive aqui. E o pastor Josué. Ele começou a falar. De que eu poderia ainda ir mais além. De que eu poderia ir além. E aí eu falei. Gente, eu posso ir além? Não é só vender uma rabanadinha em casa? E aí a Lu Balerini começou a crescer. O Instagram começou a crescer. Então a gente viu o cuidado de Deus. Em dois aspectos. A gente não passou a necessidade um dia. E dentro de casa. A nossa unidade foi crescendo. Crescendo. Aquilo ali não nos abateu. Sabe? Aquilo ali nos fez ter fé. E o Senhor continua cuidando de mim. Hoje como empresária. Eu quero dizer para você. Que Deus. Ele cuida. Você pode. Com a ajuda do Senhor. Tanto se reinventar. Conseguir trabalhar em algo completamente diferente do seu segmento. E nós podemos sim. Mesmo no meio da luta. No meio da tempestade. Andar sobre as águas. Muitos afirmam que há uma fórmula mágica para o sucesso. Isso é mentira. Não existe guru. Talvez você não conheça as ferramentas certas. E muitos. Mesmo conhecendo as ferramentas certas. Não sabe como usá-las. Com todo o potencial. Na mentoria Identidade Vencedora. Você também participará de um grupo fechado de WhatsApp. Para tirar dúvidas. E interagir em tempo real. Com o pastor Josué Valandro Júnior. Isso junto com os quatro encontros online. Te darão lições práticas para um novo recomeço. Além da mentoria e do grupo de interação. Você também vai receber gratuitamente o programa Sabedoria e Sucesso. Sete palestras com mais de seis horas de conteúdo para aprofundar nos temas. Como vencer o desânimo. Como evitar recaídas. Descubra sua missão. Um destino vitorioso. Uma postura saiba que garanta o sucesso. Eu fracassei agora. Honra indo além do sucesso. Tenha acesso agora a todo esse conteúdo por apenas 12 vezes de 155,14. São quatro encontros online que te separam de uma virada na sua vida. Clique no link que queremos ver você na mentoria Identidade Vencedora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Asců Ciao A Asc訴